Olá, a indústria brasileira de motocicletas registrou em julho 97.920 unidades produzidas no Polo Industrial de Manaus, de acordo com os dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, a AbraCiclo. O volume produzido em julho corresponde a uma alta de 25,3% em relação a junho deste ano e crescimento de 6,8% na comparação com o mesmo mês do ano passado. De acordo com a associação, o setor ainda enfrenta um desequilíbrio entre a oferta e a demanda em relação a determinados modelos de motocicletas, porque as fábricas tiveram quase dois meses de paralisações em função das medidas adotadas para a prevenção ao coronavírus. O diretor executivo da AbraCiclo, José Eduardo Gonçalves, ressalta que ainda não há previsão de como será o comportamento do mercado até o final de 2020. Evidentemente que, ao ter um mercado incerto, temos dificuldade também de estabelecer qual será a produção total do presente ano. Uma coisa é certa, nós tivemos, no ano passado, em 2019, 1.107.000 motocicletas produzidas em Manaus. Para este ano, a previsão era de um crescimento de 6,1% na produção, chegando a 1.175.000 unidades. No entanto, essa projeção deverá ser revista, porque o impacto da pandemia realmente alterou os planos de todos, ainda que o mercado esteja comprador. Ibrahim Ossami para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.